Me dá o primeiro, né? Dá mais um, dá mais um, dá mais um, dá mais um. Fala galera, eu sou o Abut Sadek e esse é o Abut TV. E hoje a gente tá aqui pra fazer a parte 2 da pegadinha que vocês pediram muito e ela foi um sucesso, bombou no Brasil todo. O que a gente fez aqui foi adaptar o sistema de adestramento numa bicicleta, bom, o resto você já sabe, o ladrão vai pegar, vai sair correndo e a gente vai dar o choque neles. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Tá bem olhada aí. O que é isso? E pra quem não sabe, eu criei um segundo canal e lá eu vou estar postando os vlogs sobre a minha vida E também os bastidores aqui das pegadinhas que eu coloco no canal principal Que é esse canal aqui que você está assistindo esse vídeo Então não se esquece de entrar lá, se inscrever, deixar o like no vídeo Eu já soltei um vídeo lá, que é esse que você está acompanhando agora E é isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais E até a próxima semana Tchau